Música Nós estamos abrindo esse bloco do programa, gravando num domingo, são aproximadamente 18h45 E o litoral Panza Shopping está lotadíssimo, assim como está lotadíssimo aqui também o espaço de eventos Onde está acontecendo o Praia Games, com a Renata Filzaranha, a expressão da felicidade de ver o shopping assim Aliás, tem sido mais frequente, a Renata é a gente de marketing aqui do shopping Assumeu, recentemente já tem realizado grandes ações, essa é mais uma delas, que traz opções para quem frequenta o shopping, né Renata? Então, a gente está sempre preocupado em trazer opções para adolescentes, para os adultos e para as crianças E esse evento já é o segundo ano que a gente faz, em parceria com a Prefeitura E dá esse sucesso, não precisa falar mais nada, as imagens falam tudo, né? As imagens falam tudo, é verdade, olha E aí quando eu falo que o litoral Panza Shopping está lotado, tem sido frequente, não é? Essa lotação diariamente aqui A gente percebe que o shopping tem se esforçado demais em trazer atrações para o jovem, para o adulto, para a melhor idade, para todo mundo Nós temos aqui uma pista de patinação que também tem feito muito sucesso, né Renata? Então, é, o diferencial dessa pista é que é uma pista feita com gelo mesmo Gelo mesmo, né? É, é, é uma técnica patenteada É a primeira pista de uma empresa internacional que monta pistas na Europa, na África O litoral Panza, claro, nesse período, está realizando aí a sua campanha do Dia dos Pais, não é? E a campanha do Dia dos Pais também oferecendo uma premiação muito interessante Meu Pai, de Tablet, é um concurso para pessoas que compram acima de 100 reais Isso, se você compra acima de 100 reais e comprava o pagamento pela Cielo, você dobra o cupom Então, ganha dois cupons com 100 reais em compra E são 10 tablets que a gente vai acertar E é cumulativo, a pessoa pode juntar a compra de algumas lojas? Vai juntando e vai fazendo A cada 100 reais um cupom A cada 100 reais E a gente fez uma parceria com a M&M Santos Sim, o Manuel Nessa campanha, isso Também já pela segunda vez, porque o ano passado também a gente fez uma campanha em parceria com eles E a nossa, não diria, a palavra não é preocupação Mas a nossa intenção é sempre trazer prêmios bacanas Para incentivar o público de vir comprar aqui para ganhar E olha, deixa eu aproveitar que nós estamos falando aqui de frequentadores do shopping E avisá-los que no próximo sábado, dia 18 de agosto Vai acontecer o tradicional sábado de loucuras Onde todas as lojas fazem campanhas, promoções imperdíveis E seguramente o shopping vai estar ainda mais lotado E com oportunidade aí das pessoas comprarem com descontos especiais E muito mais aqui no Litoral Pó da Shopping Quais são as novidades, Renata? Em termos de marcas, lojas, no mix do shopping Vocês estão sempre renovando também, trazendo novidades Então, a gente está com um nível de vacância muito baixo Então tem poucas lojas aí para abrir, poucos passos Mas a gente tem... É bom, né? Muito bom Esse é o objetivo, né? A gente tem uma loja nova Acho que já foi noticiado que ela ia abrir Então já abriu, que é a Michus Que fica próxima da Praça de Eventos De calçado feminino A Sabores do Mar fez uma revitalização agora A nossa produção está lembrando aqui que é Coriolis Coriolis, é verdade Coriolis Bem lembrado Chegando aqui É um quiosque novo que vende as famosas chapinhas Ah, é? É, mas é chapinha de alta qualidade Renata, como é que tem sido a experiência, não é? De trabalhar aqui na região Lembra que eu conversei com você assim que você chegou E você falou, olha, é um público, acho que diferente do público de São Paulo Público do Litoral Tem outras expectativas, outras necessidades Como é que você está sentindo? Não, não, o público responde muito bem a qualquer estilo É, né? É, eu não sei se é porque o shopping é o único Não é o único, mas é o principal centro de entretenimento da cidade Mas tudo que é feito aqui, a resposta do público é sempre muito positiva A gente já escolheu decoração de Natal Eu ia te perguntar isso, mas eu tenho certeza que você não vai contar, vai? Lógico que não Por isso que eu já nem pergunto, ainda não dá tempo Quando que vocês preparam isso? As pessoas gostam de saber, muito antes do Natal A gente já fez visita no showroom da empresa, né? Em São Paulo Vai fazer um mês E aí tem as negociações e tal E agora está fechado, já está escolhido? Já está fechado Tem uma dica, Renata, para as pessoas tentarem? Ah, é Natal, né? Vermelho Dourado Dourado Nossa, que dica, Renata Mas é linda Decoração é linda Por enquanto, olha, fica o nosso convite para que as pessoas participem do concurso do Dia dos Pais São 10 tablets que serão sorteados, né? A pessoa basta só responder, não é? Qual é o shopping que dá um tablet para o seu pai nesse Dia dos Pais E compras acima de 100 reais que podem ser, olha só que moleza As compras podem ser cumulativas Comprou 30 no lugar, 40 no outro, mais 30 no outro Somos 3, deu 100 Já tem direito a um cupom Quanto mais cupons, claro Mais chance de ganhar Que dia que vai ser feito o sorteio? No dia 13, que é uma segunda-feira Após... Após dia 12 é o Dia dos Pais Dia 13, o sorteio Aliás, olha, quem absolutamente não tem nenhuma chance de ganhar é quem não participa Aí não tem nenhuma chance de ganhar Às vezes, surpreendentemente, uma pessoa colocou um cupom Acaba, né? Tendo a sorte, aí o seu cupom saiu Jamais me esqueço de uma história aqui do Litoral Plaza Shopping Que, aliás, até nos comoveu muito Que uma senhora, não vou me recordar o nome dela agora Queria comprar um carro E ela tinha ido numa concessionária aqui próxima do Litoral Plaza Shopping Só que a renda dela não conseguiu atingir o nível de financiamento Ela não conseguiu comprar o carro A filha dela falou Mãe, nós vamos ganhar o carro do Litoral Plaza Shopping E realmente ganharam A filha colocou, me parece que depositou 3 ou 4 cupons E foi sorteada e deu o carro pra mãe Ficou todo mundo muito emocionado aqui Foi uma história muito bonita O nome da filha me lembra a Aline Foi uma história muito bonita, né? O Litoral Plaza Shopping diariamente Vivencia isso Que o público realmente tem um carinho muito grande pelo shopping E o shopping pelo público É uma troca, né, Renata? É uma troca Porque é como eu sempre costumo falar pra você, né? Eu vejo pessoas nos corredores Na mesma semana, mais de uma vez É, gostoso É um público que sente que o empreendimento é deles também Cuida com carinho Eu vou ler a palavra aqui do Aristides Faria E do Everton Santos Mendes O Aristides, que é coordenador de turismo e eventos aqui de Praia Grande E também um dos organizadores do Praia Games E o Everton, que é o idealizador desse evento Que cresce a cada ano É a terceira edição Começou... Às vezes a gente fala assim Olha, o evento começou timidamente Mas o Praia Games não começou timidamente Já começou com 3 mil participantes Na segunda edição eu fui pra 10 E essa deve redobrar esse número, né? Exato, Pedro A segunda edição consecutiva realizada no Litoral Plaza Shop Um grande parceiro Esse ano a gente trouxe uma inovação no formato Que é a parceria super estreita com os lojistas Que são co-patrocinadores do evento Estão trabalhando conosco nas premiações Então tá sendo uma experiência muito interessante aí Não só as competições Mas também os jogos abertos, né? Agora olha, o Everton Eu tenho a impressão Eu não sei a história De como o Everton não é idealizou o Praia Games Mas eu tenho a impressão Que você é uma daquelas pessoas Que tem muita proximidade com os games, né? E te deixa um pouco frustrado Não poder participar Já que você é o organizador Na realidade é realmente difícil, né? Eu joguei uma única vez Em todos esses 3 dias de evento A curiosidade que eu tinha de um lançamento aí Mas é legal A gente acaba compartilhando, né? Você vê a alegria estampada no rosto de cada um aí A gente tá falando de tecnologia A linguagem do jovem, né? E a nossa secretaria tava buscando principalmente isso Atender esse público jovem da cidade Reconhecer principalmente game como cultura E não tem como você ignorar tecnologia hoje Faz parte da visão de mundo desse jovem, né? Se a gente quer dialogar com eles E quer apresentar o que o universo da cultura tem O que é a civilidade, né? Essa questão de contato com o próximo De a gente comentar essa questão da cultura na cidade Acho que a tecnologia seria um grande artifício E ela, na verdade, pode ser comprovada Nesse grande número de pessoas e visitantes Que nós temos aqui no evento Ah, não tem dúvida Tem alguns torneios Pessoal tem se demonstrado aí Fera nos torneios de futebol Virtual Nos torneios de luta Sim, o ponto alto acaba sendo o futebol Não tem jeito, né? Esse ano o nosso campeonato está servindo como seletiva Para o Campeonato Paulista Então o vencedor ganha uma vaga Para concorrer nessa competição Que deve acontecer em setembro Além das premiações que ele ganha aqui mesmo Sim, e aí como eu falei Os lojistas são co-patrocinadores do Pride Games Por meio dessas premiações Então o grande campeão ganha no Playstation 3 Tablet sendo distribuído PSP Então jogos, brindes diversos Deixa eu te falar uma coisa As inscrições foram feitas, não é? Há algumas semanas Já se disponibilizaram alguns dias Para que as pessoas pudessem se inscrever Quantos inscritos? Quanto por cento cresceu isso Em relação às edições anteriores? O número, por enquanto É bastante semelhante ao do ano passado A gente está fechando com 350 Competidores, né? Competidores, exato A diferença é Que nós fechamos as inscrições Com duas semanas de antecedência Então a gente com certeza triplicaria esse número Isso foi proposital? Ou seja, não queriam que tivesse um número muito Exagerado de participantes Até para ficar uma coisa mais organizada? Na verdade é uma questão de logística mesmo, né? Todas essas competições Elas têm um trabalho A gente leva isso a sério Então a questão de Se preocupar com o horário Que os competidores têm que se apresentar, né? Então a gente tem essa Para ter uma ideia Para poder citar O futebol Como ele disse o carro-chefe Tem 256 inscritos Então as demais competições A gente tem um número menor Até pela questão de Televisor por pessoa E a questão estrutural Todas essas variáveis A gente leva em consideração Mas o ponto alto mesmo No geral do evento Esse público massivo de visitantes Que estão participando Não só De uma competição Que também é bem legal Que é uma competição livre É a única Vão quatro competições Uma delas Foi o Gran Turismo Que a pessoa pode chegar Jogar quantas vezes quiser Essa não precisa de inscrição Não precisa de inscrição Por quê? A gente elaborou um sistema De tomada de tempo Então os três competidores Mais velozes Durante os três dias de evento Também vão ter oportunidade De ganhar um Playstation 3 A gente falou sobre O Gran Turismo Que é uma oportunidade Para quem vem aqui E não se inscreveu E hoje o último dia Da realização É o dia em que é realizado O concurso do cosplay Que é também Um fato Que cria aí Um atrativo a mais Para quem vem aqui Quem vem fantasiado Participar do concurso E quem não vem Vem admirar essas pessoas Claro Na questão dos games Nós duplicamos O número de terminais Tanto de consoles Contabilizando consoles E jogos para PCs Inclusive a Sony Participa com vocês Sim Ela é patrocinadora Nessa edição Do campeonato De futebol Em especial E aí nós abrimos Para outros concorrentes Para outras marcas Que aí tem seus fãs Tem o seu nicho No mercado E é bacana também E o cosplay Um número muito grande De participantes Sim A gente bateu Salvo engano 50 inscritos A premiação Um tablet Então um valor significativo Para esse pessoal Que veste a camisa Literalmente Mesmo fora do campeonato Eles vêm Vieram desde o começo Participando Paramentais Muito legal Tchau 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 Tchau